e falar essa ferramenta aqui ó chamada é face tape face o topper face stream face offset face vamos tape face aqui ó vou aumentar o zoom aqui vou selecionar essa parte vou dar um enter vou pegar esse ângulo de clima mas esse outro ângulo quem tá falando que eu vou me digitar o ângulo vou colocar dois o ex-text não fui não fui eu vou vir novamente dar um enter selecionar que o tempo fez vou escolher a .5 agora foi a gente vem aqui no front volta aqui no top lá tá vendo esse face foi laminado aqui ó vem aqui no 3d vamos ver em o review freeorbit vocês podem ver esse esse lado essa face foi alterada o top face vamos em solid novamente novamente vamos colocar o strud face eu vou dar um enter aqui vou escolher essa mesma posso pegar aqui também pegar aqui aqui vou jogar 0.5 lá tá vendo o ex-texto vou arrastar aqui ó vem viu aqui ó ó ó ó ele estudo um pedacinho aqui ó solid ela estuda um face tem um offset face também ó seleciona essa parte aqui ó seleciona essa parte aqui essa parte aqui o fone então vai reca dar uma foto tambémốc lets dar uma foto móvel e o tecrônita aqui ó pegaam aqui ó ó é sugestão de adjust são o existe visual dos outros 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 o tempo de controle de controle é ó é selecionamos assim que seja os outros 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 somicos isona essereek com oicho no ronço tá gente aí então eu vou gostar das instructionsam mêmes aqui lá a gente trabalha com essa ferramenta aqui ó top face turn face offset phrase